Se tu crer, confia no único salvador O único salvador ao nosso pai é Deus Esse é o nome, o resto é barraco, meu irmão Acima de Deus, só Deus, abaixo de Deus, filho dele Abaixo da terra, só tem a falsidade que existe nessa terra Só terra, só tem a falsidade que existe nessa terra Acima de Deus, só Deus, abaixo de Deus, filho dele Abaixo da terra, só tem a falsidade que existe nessa terra Se tem pé, tu tá curado, tá curado pela fé A fé que tem no menino, rabino de Nazaré Se tem pé, tu tá curado, tá curado pela fé A fé que tem no menino, rabino de Nazaré Acima de Deus, só Deus, abaixo de Deus, filho dele Abaixo da terra, só tem a falsidade que existe nessa terra Só terra, só terra, só terra é a falsidade que existe nessa terra Só terra, meu Deus, só terra é a falsidade que existe nessa terra Acima de Deus, só Deus, abaixo de Deus, filho dele, abaixo da terra Só terra, a falsidade que existe nessa terra Só terra, só terra é a falsidade que existe nessa terra Acima de Deus, só Deus, abaixo de Deus, filho dele, abaixo da terra Só terra é a falsidade que existe nessa terra Só terra é a falsidade que existe nessa terra Se tem fé, tu tá curado, tá curado pela fé A fé que tem no menino, rabino de Nazaré Se tem fé, tu tá curado, tá curado pela fé A fé que tem no menino, rabino de Nazaré Acima de Deus, só Deus, a paz de Deus, filho dele, a paz da terra Só tem a falsidade que existe nessa terra, só terra Só tem a falsidade que existe nessa terra, só terra, meu Deus Só tem a falsidade que existe nessa terra Jesus é o dono do lugar E é da 15 e 17 não Amém